Eu quero o meu milagre, eu preciso de um milagre, Deus, eu não vou sair daqui sem o meu milagre. Eu quero o meu milagre, eu preciso de um milagre, Deus, eu não vou sair daqui sem o meu milagre. Vou lutar se preciso for, vou à noite até o amanhecer, mas não vou sair daqui sem minha bênção receber. Vou lutar, vou até o fim da vitória, não vou desistir, não vou largar, não vou soltar, enquanto não me abençoar. Eu quero o meu milagre, eu quero o meu milagre, eu preciso de um milagre, Deus. Eu não vou sair daqui sem o meu milagre, Deus, eu não vou sair daqui sem o meu milagre. Eu não vou sair daqui sem o milagre. Na minha casa quero o meu milagre, na minha família quero o meu milagre. Aonde for quero o meu milagre, aonde estou quero o meu milagre. Aonde for quero o meu milagre, aonde estou quero o meu milagre, aonde estou quero o meu milagre. Deus, eu não vou sair daqui sem o meu milagre. Eu quero o meu milagre, eu preciso de um milagre, Deus, eu não vou sair daqui sem o meu milagre. Eu quero o meu milagre, Deus, eu não vou sair daqui sem o meu milagre. Eu quero o meu milagre, Deus, eu não vou sair daqui sem o meu milagre. Eu quero 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 o meu milagre. Obrigado.